Música Recebe a medalha nesta categoria a Fundação Universidade de Passo Fundo Música Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo Onde está sendo entregue o Prêmio de Responsabilidade Social 2019 Muito mais do que um prêmio, um reconhecimento pela trajetória De empresas, entidades que fazem muito mais do que a sua missão do dia a dia Fazem o social e até o espiritual e o humano Eu tenho a honra e o prazer de receber a reitora da Universidade de Passo Fundo Doutora Bernadette e também o presidente da Fundação, doutor Luiz Fernando Professora, o que podemos falar sobre o projeto de vocês? O que levou a esse reconhecimento tanto da sociedade como da Assembleia? A nossa instituição, uma instituição comunitária e desde o seu nascimento Ela trabalha muito em prol do desenvolvimento regional, do desenvolvimento social Então para nós é uma alegria enorme sermos reconhecidos pela Assembleia Legislativa Dentro dessa perspectiva da responsabilidade social Porque todas as nossas ações, quer sejam nos projetos sociais, quer sejam elas dentro da Universidade Elas são pautadas por um compromisso social, uma postura ética, uma forma de conduzir a educação E de conduzir a vida com respeito e dignidade Então eu acredito que esse seja o grande mote da Universidade, da Fundação estarem sendo reconhecidas nesse momento A mensagem é humanizar o conteúdo? Com certeza, em todas as nossas ações, quer sejam elas administrativas, educativas Nós temos um compromisso educacional e humanizador em todas, em todo o nosso fazer E esse realmente é o grande objetivo da nossa instituição Como é que surgiu esse DNA, essa semente? Surgiu da própria comunidade Nós somos uma instituição que nasceu de uma necessidade social A própria comunidade, ela se reuniu em torno da necessidade de desenvolver o ensino superior naquela região Não havia lá participação do Estado, não havia uma instituição pública naquele local E a comunidade como um todo entendia que era extremamente necessário o ensino superior para se desenvolver Não poderia faltar essa ferramenta de fato E foi assim que a universidade se constituiu E a gênese identitária dela, de fato, esse compromisso social Essa discussão dos problemas regionais O trazer para dentro da universidade aquilo que perpassa as grandes áreas do conhecimento Para que por meio da educação e da produção do conhecimento Do desenvolvimento tecnológico Nós possamos ir ajudando essa comunidade A resolver as suas problemáticas e a se desenvolver Nada mais transformador do que a educação Certamente, ela é o grande meio pelo qual nós todos podemos nos desenvolver Nós todos podemos ter, ganhar autonomia, ganhar cidadania E aí sim, luz para defender e para construir um país melhor Presidente Luiz Fernando, depois dessa narrativa aqui Podemos dizer que a missão de vocês continua cada vez mais forte? Sem dúvida A nossa missão primordial é transformar territórios onde nós estamos ocupando Ou seja, formar também cidadãos que transformem o mundo Nessa perspectiva de cidadania, efetivamente E isso é de se destacar A todo o território que nós estamos atuando hoje Que é toda a região norte e nordeste do Rio Grande do Sul É a principal universidade de hoje Estamos em vários campos Lagoa Vermelha, Carazinho, Sarandi Enfim, Soledade, Casca E isso, então, é um comprometimento regional de desenvolvimento Não só econômico, acadêmico Mas, sobretudo, justamente dentro desse campo da responsabilidade social Porque, efetivamente, é algo que as universidades comunitárias Como bem disse a reitora Principalmente nos espaços em que não há as federais Que é o caso da nossa região Tem que se ocupar justamente disso Então, nós temos uma atuação muito forte em vários campos Em especial da extensão Que é um braço comunitário importantíssimo Em relação a vários projetos Inclusive premiados pela Assembleia Legislativa recentemente Como, por exemplo, vinculados à violência contra a mulher Vinculados ao Balcão do Consumidor Ou seja, são muitas áreas em que Essa é a atuação Frentes de atuação Que tem uma força transformadora Importante Dentro de todas as regiões que nós estamos inseridos Podemos dizer até revolucionário Porque não existe revolução Não existe nada mais transformador Do que a educação, né? Não há dúvida A revolução verdadeira e sustentável de uma nação Ela começa pela educação Primeiro de base E depois superior Em onde nós estamos inseridos Nós temos exemplos práticos, modernos E a olhos nus É que, por exemplo, a Coreia Que antes nós chamávamos O pior lugar do Beira-Rio era a Coreia E hoje, após duas décadas Hoje, quando tu fala na Coreia Significa tecnologia, inovação Criatividade, desenvolvimento Que loucura, né? Há pouco tempo, inclusive Representantes da própria Assembleia Estiveram na Coreia do Sul Atrás dos segredos E encontraram a educação Como uma força revolucionária E não exatamente O desenvolvimento da tecnologia Porque é a educação Que leva a alta tecnologia Bom, que sirvam as façanhas Da Universidade de Passo Fundo E também da Fundação de Modelo Auto da Terra Muito obrigado Obrigado a vocês Obrigado